Olha lá, agora galera, vou meter a fruta em mim já. Olha lá, essa fruta é sinistra demais. Não, estou na aranha não, eu já estou na aranha. Pegou, pegou. Nossa, que monstro! Que monstro! Vem para cá! Que monstro, que monstro, que monstro! Pegou, pegou, pegou e é um trem grande. Não sei o que que é não, mas é grande. O que que é isso? Meu Deus do céu, a maior jatorana que eu já vi na vida. Pula mais não, filha. Que que é isso, cara? Que que é isso? Meu pai amado. Ai, calma, calma, calma filha, calma, calma, calma. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Tomar água, varinha. Aqui já está a aranha monstra. É monstra, 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 monstra. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Calma. Calma, monstra. Calma, monstra. Calma, monstra. Calma, 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 calma. Que gigantesca. Não acaba nunca a briga dela. Não, não, não. Pula mais não. Calma, filha. Nossa senhora, é grande demais. Que gigantesca vai caber no passaguai esse bicho. Meu braço está doendo. Vem cá, vem. Meu Deus do céu. Está na mão. Que gigantesca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ali para a margem. Vamos ali para a margem. Olha aí, gente. O tamanho da jatoarana. Boca fechadinha. Boca fechadinha. Bem encostadinha. Rabo aberto. 60 centímetros e quase meio. Olha aí, meio. Que gigantesca. Que monstra de jatoarana. Eu pisei nos espinhos aqui. Esqueci. 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 Muito empolgado com o peixe. Meu pai. Agora é só espinho no meu pé. Calma. Respira aí, peixe. Respira. Respira que você já está querendo ir embora. Mas respira um pouquinho mais. Olha isso. Olha isso. Vai, garota. Já quer ir embora? Vai, garota. Minha filha. Na manha do gato. Que monstra. Que monstra. Caraca, velho. Minha primeira jatoarana acima de 60 centímetros. Que coisa linda. Que coisa linda. Só que agora, gente. Vou mostrar a parte triste para vocês. Eu desci com velocidade para poder soltar elas. Soltar ela. Para ela não morrer. E pisei. Olha só. Olha o tanto de espinho cravado aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha isso, gente. Descuidei, empolgado com o peixe. Quebrou lá dentro. Opa, e saiu inteiro. Esse quebrou lá dentro. Quebrou também. Esse parece que saiu inteiro. Esse saiu inteiro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pegou. É um tucunaré. É um tucunaré monstro. Não, não, não. Para correnteza não. Você ganha força e vantagem. Cara, que monstro. Que monstro. Vou segurar aqui. Não vai para ir para baixo não. Não vai para ir para baixo não. Sai daí. Sai daí. Por isso que você arrumou aí para grudar aí. Ah, não acredito nisso. Ai, passou. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Monstrão. Quebra vara. Lindo demais. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá com o papai. Vem para cá com os meus efeitos. no mundo, na Fruit Ninja, vamos, 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 esse aqui merece, fecha a boquinha, rapaz, 53, vamos lá, mostrar o rapaz, que coisa mais linda gente, olha o tamanho desse tucunaré, lindo, 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 solta que tu merece demais, vai-se embora, e na manhã do gato, show, 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 rapaz, eu acho que tinha uma jatorana muito grande junto, ele veio e tome, tomou delas, vamos lá, vamos tentar pegar mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, minha nossa senhora, é outra, é outra daquelas gigantescas, cara, não enrosca aí não, não enrosca aí não, não enrosca aí não, não enrosca aí não, meu Deus do céu, cara, olha o tamanho desse peixe, já engoscou tudo aqui, como é que eu vou tirar esse peixe, desenrosca aí vai, ai calma, 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 desenrosca aí senão vai quebrar. já que ele escapou, não, não, não tá aí ainda, tá aí ainda, mostra, 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 tá vindo, não quero achar ela, eu achei outro pau, peguei a linha, peguei a linha pelo lado de cá, peguei, peguei a linha pelo lado de cá, vamos ver se eu consigo brigar com ela na mão agora, ixi, ela já achou outro pau, vei, o peixe, é, tá em outro pau aqui ó, esse peixe não tem noção, vei, olha ela aqui ó, olha aqui ó, tá subindo com outro pau também, calma, meu Deus, olha ela aqui, olha aqui, olha o pau aí, calma, 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 já achei o galho, já peguei o galho, meu Deus do céu, é muito grande, é muito grande por aqui de novo, vem cá vim, vem cá vim, vim cá vim, vim cá vim , Duke monstra, outra monstra, Vou medir vocês, que é em torno de 56, vamos para a vida, vamos para a vida, calma, calma, você estava dentro d'água, né, pode ir, vai-se embora, garota, que show, que show, que show, que dificuldade que deu esse peixe, meu Deus do céu, vou mostrar para vocês aqui gente, a isca, essa aqui é a Spitfire 75 e essa cor foi uma cor que eu desenvolvi junto com a UCL, que é a cor Frute Ninja, é uma frutinha vermelhinha, está madurando, madurou e a pontinha ainda está verde, olha, ela chegou aqui hoje, zero, olha o tanto de peixe, de porrada que ela já tomou, e está pegando ainda, agora a jatorana arrancou a garateia do fundo, mas eu vou botar outra, nós vamos continuar a pescar com ela ainda, isso aqui ainda vai pegar muito peixe hoje, hoje e para frente aí nos próximos dias, se ninguém levar ela embora, né, bora lá, vamos pescar. E aí E aí O que que esse porco está fazendo aqui? Será que isso é um javali, velho? Ou será que é um porco de casa que fugiu? Rapaz! É um porco de casa, é um porco de casa, é um porco de casa. Ah, é uma trinchã, rapaz! Não é uma trinchã, não é a jatorana. Vem cá, que eu vou te mostrar, deixa eu mostrar você para o povo. Deixa eu mostrar você para o povo. Tá, não passa água. Essa é a uma trinchã, gente. Vamos tirar a dança aqui e mostrar para vocês. Como é que mostra? Bicho, esse peixe não deixa ser mostrado. Uma diferença vocês vão ver... Outro dia. Ai, ai. Esse peixe tem hora que dá raiva dele, viu? É um porco de casa. Pois é. E aí E aí E aí E aí